Olá pessoal, eu sou a Luciana D'Alponte, professora de pintura em tecido. Hoje eu vou estar trazendo o trabalho pra vocês de uma rosa, na verdade um botão de rosa, né? Daí depois esse risco aqui vai estar na minha página Traços Singulares de Luciana D'Alponte, tá? Esses outros trabalhos que eu pintei aqui no YouTube, também o risco está lá, tá? Ó, o risco desse copo de leite e o risco também dessa rosa, ó, tá lá na minha página Traços Singulares Luciana D'Alponte, tá? Daí vocês podem assistir a aula aqui e depois pegar o risco pra treinar, né? Eu vou começar pelo fundo, tá? Estou usando aqui a cor berinjela Coloquei um pouquinho de azumarim também É um fundo bem lanchadinho nesses tons, tá? Um pouquinho de rosa Daí vai mesclando berinjela, azumarim, um pouquinho de rosa E vai mesclando bastante esse fundo E vai mesclando o risco, tá? Um pouquinho de rosa Eu vou começar por aqui E vai mesclando beijo Eu vou começar pela na minha página Traços Singulares Então eu vou começar a clicar E vai me ver Eu vou começar a ter certo Obrigado. Obrigado. Aí, eu vou fazer o fundo assim, dessa maneira, como eu estou fazendo aqui, bem manchado, tá? Daí, eu estou usando a cor berinjela, a cor uva, azul marinho, violeta e o rosa bebê. Daí, eu vou fazer em todo o fundo, essas mesmas cores e essas mesmas mesclas. Daí, depois, eu volto aqui com vocês, tá? Para o vídeo não ficar muito grande, né? Porque esse trabalho, ele já é bem grande também, certo? Ó, aí, o fundo ficou dessa maneira. Estou tirando aqui as fitas, né? Vou passar um pouco de diluente, não precisa ser bem encharcado, tá? Aqui o tecido, né? Só passar um pouco para que se misture melhor aqui as tintas. Eu estou passando em toda a rosa aqui, ó, porque aqui o tempo está chuvoso e bem úmido. Se na região de vocês estiver quente, não passa o clareador em toda aqui a rosa, porque senão vocês vão perder todo o diluente que vocês vão colocar aqui, né? Porque vai acabar secando antes de vocês concluírem aqui a pintura, tá? Essa rosa aqui, eu vou pintar ela de uma maneira mais fácil, né? Eu vou... Eu vou riscar melhor aqui, ó. Bom, então, agora eu vou passar uma de mão aqui. Aqui nessa rosa. Mais aqui, ó, o cinto, ó. Eu vou passar a rostinha de boneca. Onde eu tô vendo a luz aqui, eu tô passando a cor rostinha de boneca, tá? 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 Obrigado. Obrigado. Agora eu vou pegar um pincel pituá menor e vou vir com a cor rosa bebê. Aqui eu estou usando rosa chata. Aqui eu vou pegar um pincel pincel. Aqui eu vou pegar um pincel pincel. Assim, não estou complicando aqui o risco, né? Estou fazendo de uma maneira bem fácil. Aqui eu vou pegar um pincel. Aqui eu vou colocar um pouco de rosa escuro. Aqui eu vou pegar um pincel. Nos lugares de mais sombra eu estou colocando rosa escuro, tá? Aqui eu vou pegar um pincel. Aqui eu estou usando a cor vermelha e carmin, tá? Em cima do rosa escuro. Obrigado. 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 Aonde eu coloquei o rosa escuro, agora eu tô colocando o vermelho carlinho, tá? Obrigado. 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 Sempre cuidando aqui da curvatura, das pétalas, das folhas, né, quando tem folhas. Nunca fazer os movimentos retos, né? Ó, por exemplo, se aqui tiver uma, que ela tiver virando, então daí tem que fazer o movimento que ela está virando, né? Sempre ele seguindo aqui os movimentos da rosa, tá? Tá? E aí Aqui também seguindo o risco, né? 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 Ainda vou mexer bastante ainda nesse botão aqui ainda, né? E aí 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 Obrigado. 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 Ó, aqui ela tá dobradinha, né? Então, tem que escurecer esse lado. E escurecer aqui as pontinhas também, ó. Obrigado. Aqui, essa cor que eu estou usando aqui é o vermelho carmin, tá? Obrigado. E aí E aí E aí Escurecendo aqui um pouquinho Da pétala Embaixo, né? Fazendo uma sombrinha Aqui, ó Aqui também E aí E aí Fazendo movimento aqui também, ó. Quando eu escureço aqui essa pontinha, ó, eu consigo dobrar essa parte aqui. E aí E aí E aí E aqui eu tô escurecendo um pouquinho pra depois vir com a luz. Pra poder virar aqui essa pétala também. E aí 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 Obrigado. 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 E assim a gente vai fazendo em toda a rosa. Obrigado. Obrigado. Esse estilo de rosa aqui, se a gente coloca a luz em algum lugar que não é, já muda todo o formato da pétala, né? Então, tem que prestar bem atenção, tá? Obrigado. 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 E aí 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 E aí